Neste Mãos à Obra, achei que era engraçado fazer uma coisa um bocadinho diferente. Basicamente, vamos criar um painel multifunções. Aquele que se chama pegboard. Pegboard. Não sei o que eu traduzi para multifunções. Então é peg, destaca. Sim, sei. E depois o borde do quadro. Ah, ok. Basicamente é um quadro de estacas. Ah, está bem. Mas o painel multifunções era mais giro para dizer. Está bem. Ó Sr. Carlos, então é assim, eu fui a levar Merlan, trouxe estas placas de MDF de 19 e eu queria perfurar as placas, não é? De maneira a fazer este quadro que está aqui. Ok. Pronto, basicamente. Precisa as duas placas. Mas vai fazer dois painéis ou...? Não, o primeiro serve para fazermos as furações todas. O segundo serve de batente. A Rita pensa em tudo. Então, lá para casa, isto é muito fácil de se fazer, não é óbvio, não é? O que nós vamos fazer, como a placa é muito pesada, nós vamos fazer uma escora para assistê-la juntar à parede. Fazemos a furação e depois, com parafuso e bucha, fixamos o primeiro painel. O segundo, fixamos assim com 3 ou 4 parafusos e depois é só fazer os buraquinhos certinhos para a sua estaca. Que é depois estas coisinhas, não é? Estas estacas, basicamente, depois vamos colocá-las com a medida que eu queria. Eu queria 10 por fora, para a zona das prateleiras, temos que dar o desconto dos dois da placa, não é? E depois umas mais pequeninas que é para pôr cabides, dá para pôr colares, caixinhas de joias. Isto dá para depois personalizar completamente. Tanto podia estar no quarto da Alice, como podia estar em outro sítio qualquer. Mas, neste caso, vai ficar no closet da Alice. Pois, o comprimento é o que a gente quiser, então, fio ao cabo. Portanto, isto é muito fácil de fazer. É arranjar uma broca do mesmo tamanho ou do mesmo diâmetro que tem esta estaca, fazer a furação e depois é só aplicar. Cortar à medida e depois aplicar. E depois podemos ir mudando. A prateleira está aqui hoje, amanhã pode estar aqui. Essa é a parte gira, não é? Podemos ter alguma ação com o quadro. Agora vamos à parte gira que é fixar isto à parede. Vamos a fazer isso. Como a placa é pesada, o que é que eu fiz? Fixei a placa à parede. Com uma broca fiz a furação, marquei ao mesmo tempo a parede. Agora vou tirar a placa e fazer a furação para meter a bucha. O que vocês estão a ver aqui é a terceira pessoa que nos está a ajudar. São duas estacas que estão à medida certinha, de maneira que nós conseguimos pôr a placa sem fazer muito esforço. Agora vamos pôr a segunda placa e vamos a parafusá-la diretamente à outra com o parafuso. E depois a partir daqui são sete e meio para um lado e sete e meio para o outro. É para ficar sempre com 15 entre cada buraco. Ok. E depois para cima vamos fazer o com 18, um bocadinho diferente, porque eu já fiz aqui as contas e basicamente vou precisar de 36 buracos em todo o painel, mas queria que os espaçamentos fossem iguais para podermos brincar. Para que ela tanto está aqui como está ali e nós garantimos que ela tem sempre os mesmos apoios nos mesmos sítios. Ok. Neste caso foi o que eu escolhi, mas basicamente isto é opcional, é de acordo com as pessoas acharem que faz falta. Claro. Eu quero 36. Tá bom, 36 vai ter. Bom, agora vamos à parte interessante. Temos aqui o varão e temos aqui uma broca. Este varão tem a volta de 14 milímetros e nós também temos uma broca de 14 milímetros. Vamos furar e vamos ver o que é que dá. Convém que o varão não entre falgado porque senão pode cair. Então tem que entrar justinho. Olha lá, entrou justinho. Até se pode poder olhar aqui, é? Está a ser muito positivo, parece. Mas olha, já só faltam 35. Olha, pinzinho. Grande pinta, Sr. Carlos, quer ver? Esta é a minha dica lá para casa. Agora cada um pode customizar como preferir. Claro. Eu vou querer pintá-la toda de branco. Pintar de branco? Ó Sr. Carlos, vá lá, é só mais esta coisinha. Depois ainda vou personalizá-la com este espelho, nesse lado aí. Ainda com o espelho? É para manter entretido que eu tenho que hidratada de coração. Ok, está bem.